Presidente Prudente, São Paulo, Brasil 3 de setembro de 2022 Parque do Povo Olha que lindo esse pé roxo, gente, top Vou filmar uma coisa ali pra vocês, que vai ter amanhã de evento aqui na nossa cidade Olha pessoal, já estão até montando ali um palco Que amanhã vai ter um evento aqui do Parque do Povo E aqui ó, eles já estão montando esse palco Vai ser a 15ª parada do Orgulho LGBT+, então você que é adébito da galera, está convidado amanhã aqui no Parque do Povo A comparecer pro evento Beleza? Dá um like aí pessoal, ajuda o canal Ajuda o canal aí Dá uma ajuda Dá um like Segue a gente aí, beleza? Fui! 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 Fui!